Antes de mais nada agradecer aos que se inscreveram, participar desse primeiro congresso internacional sobre direitos fundamentais e processo penal na era digital, e também àqueles que enviaram trabalhos que serão discutidos durante o período da tarde neste evento. Eu agradeço a oportunidade dada pela internet para poder sediar esse evento, ou hospedar esse evento, se a gente for usar, termos da própria internet digital, porque esse é um tema que obviamente a questão do processo penal, um processo onde há dois interesses públicos que se sobrepõem a todo momento, um interesse público relacionado ao poder, dever de punir e consequentemente de poder investigar, do outro lado um interesse que é igualmente público, muitas vezes não é tratado dessa maneira, mas um interesse público de liberdade, intimidade, vida privada, propriamente se colocando em choque. Então a possibilidade da faculdade abrigar esse evento, eu preciso dizer que a organização, a seleção, os temas, as inquietações que esses temas já provocavam, surgiu do próprio grupo de vigilância e privacidade, a internet em um lado, e eu fui simplesmente a pessoa procurada no início do ano em razão de contatos por conta da pós-graduação. O ano passado, eu ministrei um curso com os professores de processo penal sobre prova, no processo penal, e é evidente que a questão da prova digital, percorreu quase todos, todas as aulas e não havia solução pronta no debate e tudo mais. Por conta disso, fiquei muito honrada de ter sido consultada no começo do ano, pelos integrantes, e já com o curso engatilhado com esse evento, que agora aqui, a gente não pode imaginar que isso seja feito da noite por dia, então os temas já eram temas que inquietavam o grupo, eu me limitei a auxiliá-los para que a faculdade pudesse sediar esse evento e indicar nomes, sugerir alguns temas e tudo mais. Então, eu acredito que esse, dando início a esse evento, vai ser uma oportunidade importante, acho que muito mais de compartilhar dúvidas do que propriamente certezas. E para isso, para quem já teve chance de olhar o programa, existe algo completamente transdisciplinário, eu diria, a professores, professor da ciência da computação, delegado de polícia federal, procurador da República, juiz de direito estadual, que a gente não pode deixar de pensar, também nessa criminalidade, que não é criminalidade econômica, ou outro tipo, mas também a criminalidade de menos tradicional, que também se vê a volta com essas questões relativas à apreensão de dispositivos, o quanto se pode acessar de dados e tudo mais, defensores, advogados, professores estrangeiros, porque esse é um tema que envolve cooperação jurídica internacional, troca de provas, limites em relação a essa política. Então, acho que é um campo, uma oportunidade importante de um processo penal, se abria a essas questões, obviamente que tudo isso fica grande no processo penal, em razão dos interesses envolvidos, mencionados, dois interesses públicos de alta relevância, e em razão disso, acho que será bastante proveitoso esse tempo, e até quarta-feira aqui na faculdade. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra a alguns, mas sem antes registrar, a enorme felicidade de ter o professor Terço inaugurando esse evento, o professor Terço que é autor de um trabalho, referência até hoje, o professor, a gente estava discutindo, se eram 25 anos, porque eu tenho um texto da revista da faculdade, que é de 93. Mas a gente aqui, por uma questão de número cabalístico, gostou dos 25 anos, ouvindo o professor para saber, nesse tempo todo, sobre as permanências ou mudanças a respeito desse assunto. Eu acho que quase todo mundo que estudou aqui na faculdade teve a alegria de ter, às sextas-feiras, a aula com o professor Terço, que certamente a gente quase não entendia, quando era aluno de graduação, imaginava que aquele singelo livro tinha sido escrito em 20 volumes, e convençado para aquela mãe. Mas é um prazer enorme, professor, poder contar com a presença do senhor, inaugurando exatamente esse curso, falando sobre sigilo de dados. Então eu passo a palavra ao Dênis, agradecendo a presença de todos, e contando que nós tenhamos um bom trabalho para a gente. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a professora Marta Saad, por todo o apoio na elaboração do programa, das questões que a gente ia trazer para a discussão ao longo desses três dias, e também da faculdade, que ofereceu apoio institucional para o Congresso, em comemoração aos 190 anos dessa faculdade que celebra esse ano. Antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho do Internet Lab. Então, para quem não me conhece, meu nome é Dênis Antoniari, eu sou um dos diretores do Internet Lab. O Internet Lab é um centro de pesquisa independente em direito e tecnologia. Então, as nossas iniciativas de pesquisa, elas transitam entre temas que passam por direitos digitais e políticas de internet. Então, temas como privacidade, liberdade de expressão, desigualdades, questões ligadas a gênero, raça, outros marcadores. Todas essas são questões que nos inquietam e que estão refletidas nos nossos projetos de pesquisa. Quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, o nosso site é internetlab.org.br. Então, eu deixo aqui o convite para saber um pouquinho mais sobre as nossas linhas, o que a gente faz. Dito isso, como mencionou a professora Marta, a ideia, o propósito desse congresso é discutir garantias em um momento em que provas são geradas e coletadas o tempo todo no contexto digital. Eu acho que a gente está num momento no Brasil de uma atuação forte e absolutamente importante de autoridade de investigação, então tanto da polícia quanto do Ministério Público. E essa atuação geralmente vem acompanhada de uma série de provas e evidências que são geradas no contexto digital, no contexto da internet. E nós achamos que é fundamental que esses tipos de prática de investigação venham acompanhados de uma discussão e uma reflexão sobre as garantias constitucionais e do devido processo legal, que também devem ser aplicadas a esse contexto de investigação. Acho que, além desse contexto claramente de debate pronunciado sobre esses temas, com a operação do Jato e outras operações que vêm sendo declaradas, é muito oportuno o momento em que esse congresso acabou sendo marcado, e isso aconteceu antes da divulgação da data da audiência pública do Supremo Tribunal Federal. Então, como a maioria de vocês aqui já está acompanhando, o Supremo Tribunal Federal vai realizar na próxima sexta-feira, na próxima segunda-feira, nos dias 2 e 5 de junho, uma audiência pública para discutir bloqueio de aplicativos de internet, especialmente o caso do WhatsApp. Então, várias questões ligadas ao acesso a comunicações de usuários, a uso da criptografia, vão ser debatidas no Supremo Tribunal Federal, nessa audiência pública. A internet vai participar dessa audiência pública, nessa participação. Muitos dos subsídios que a gente vai oferecer derivam de um trabalho de pesquisa que a gente fez em uma plataforma que se chama bloqueios.info, na qual a gente reúne documentos, informações e casos judiciais, tudo em português e em inglês, sobre todos os casos de bloqueios no Brasil. Então, ela tem uma linha do tempo, com todas essas ordens de bloqueio, quais foram as diferentes motivações, as ordens judiciais das quais a gente teve acesso, algumas análises, e tudo isso está lá e isso nos ajudou a construir uma espécie de tipologia ou de diferenciação em relação aos motivos pelos quais essas ordens surgem. E vai ser nesse sentido a nossa contribuição na audiência pública na sexta-feira. Além disso, hoje é um dia especial para nós, além de ser a doutora do Congresso, que é o dia que a gente lança a segunda edição do nosso relatório de vigilância. Então, a gente, todo mundo talvez deve ter recebido. Esse é um trabalho, Vigilância sobre as Comunicações do Brasil, que eu e a Jaqueline Ribeiro, que está aqui, que é a nossa coordenadora da área de vigilância, e uma das principais responsáveis por esse congresso inteiro estar acontecendo. Nós, nesse trabalho, tivemos a intenção de oferecer um panorama geral sobre a legislação no Brasil, no que diz respeito às prerrogativas de acesso a dados de usuários, sobretudo de comunicações. Então, esse trabalho pretende apresentar não só esse panorama do ponto de vista legislativo, mas também das questões mais controversas no que diz respeito à aplicação e interpretação desses dispositivos. Então, além de dispositivos legais, existe uma série de casos, casos não só judiciais, mas casos que chegaram ao noticiário, de iniciativas ou propostas legislativas que tangem nos sistemas. E, ao final, a gente faz, inclusive, algumas recomendações. Eu queria destacar, embora a gente tenha entregado o trabalho, que está disponível na Biblioteca do Internet Lever, para leitura gratuita, de todo mundo que estiver interessado, eu queria destacar algumas rápidas conclusões, as que a gente acaba chegando quando olhou para esse tema, para essas questões. Eu acho que a primeira delas é a regulamentação no Brasil no que diz respeito a esses tipos de dados. Então, dados que são de comunicações armazenadas ou de metadados, dados gerados sobre comunicações, que não dizem respeito especificamente ao conteúdo da comunicação. Esses tipos de dados e de informações ainda carecem de uma regulamentação específica no Brasil, que possam colocar, de fato, uma proteção mais segura ou mais concreta para que esse acesso seja, então, deferido pelo Poder Judiciário. Então, o que se tem hoje é basicamente uma construção de uma exigência, de uma ordem judicial, mas há poucos parâmetros legislativos para determinar em que circunstâncias essas ordens judiciais podem ser deferidas. Então, essa é uma conclusão importante que perpassa por todo o relatório, a necessidade de repensar, talvez, esse modelo, ou de pensar quais seriam essas garantias aplicadas a esse tipo de informações. Isso, claro, que se insere um pouco em um contexto de uma regulamentação sobre interceptações, que é de 1996. 1996, então, foi pensada quando toda a função primordial e quase única do aparelho celular era fazer receber ligações, então, de fato, a interceptação da comunicação, a forma mais invasiva de se interceptar uma comunicação, de ter acesso a uma comunicação, era por meio da interceptação. E isso acaba gerando, hoje, quando o celular não é mais aquele tijolo que a gente tinha em 1996, que é um dispositivo que guarda desde a sua caixa de e-mail até as suas fotos, os lugares que você foi, os aplicativos que você usa, as mensagens que você troca, isso traz uma série de muitas questões jurídicas complexas. E acho que essa é uma reflexão que também é importante de registrar. Uma outra coisa que a gente apresentou na autórica bastante interessante são números, dados sobre interceptações do Brasil, interceptações de comunicações por telefone, por voz over IKey, VoIP, então, por exemplo, Skype, e endereços de game, comunicações eletrônicas. Então, a gente conseguiu esses dados inicialmente por um pedido de acesso à informação, ao CNJ, o CNJ guarda dados, alguns dados, sobre o número de interceptações deferidas no Brasil. O que a gente percebe olhando esses dados é que desde 2009, que é de quando a gente já começou a olhar esses dados até hoje, o número de interceptações nessas três modalidades cresceu muito, quase que não ficou. Embora em 2016 a gente tenha notado uma pequena queda nesses números, isso tem várias hipóteses de por que isso teria acontecido, então, talvez, as pessoas tenham mudado um pouco a forma de comunicação, tenham passado a se comunicar mais por mensagem, menos por ligações, isso tenha repercutido na forma como as autoridades de investigação acabam requerendo acesso a essas informações, então, de interceptações que é o que está sendo medido ali. Podem ser pedidas quebras para o acesso a esses dados armazenados. Então, olhar esses números, a gente faz uma análise um pouco, por organizar, é muito interessante. O que a gente espera que talvez seja incorporado a esse banco de dados do CNJ são dados também sobre as interceptações que são indeferidas pelo judiciário, porque os dados que são agregados ali são dados sobre as interceptações, os pedidos que foram deferidos. Mas sem ter dados sobre o número total de pedidos, ou o número de pedidos indeferidos, fica difícil começar a pensar numa metodologia para avaliar o rigor judicial que existe quando essas ordens são deferidas. Então, essa é uma data importante, mas convido a todos para olharem os dados com mais calma que estão no relatório. Uma outra coisa interessante, esse é o último ponto que eu vou contar, o resto eu acho que são questões que vão surgir ao longo dos painéis, hoje, amanhã e depois, diz respeito a novas formas criativas de investigação. Isso vai desde a infiltração de agentes de investigação em aplicativos ou em plataformas, como WhatsApp ou até mesmo Tinder, até a utilização ou a proposta de utilização de mecanismos tecnológicos sofisticados de infecção de dispositivos, por exemplo, para a espionagem e coleta de informações de um investigado. Essas são práticas novas, mas que já são possibilitadas pela tecnologia, por exemplo, especialmente nesse último caso dos softwares espiões, e que também requerem uma reflexão aprofundada sobre as garantias que deveriam ser aplicadas, dada a ausência de regulamentação específica sobre essas circunstâncias. Acho que esses são exemplos das conclusões a que o relatório chegou, a que a gente chegou enquanto escrevia o relatório. O relatório termina com uma série de recomendações que a gente considera importante para o monitoramento desse debate, também para que esse debate se aprofunde e evolua no Brasil. E acho que a proposta desse Congresso é também contribuir dessa forma, estimular que a comunidade jurídica pense sobre essas garantias, pense sobre esse novo movimento no processo penal e nos direitos fundamentais, e que esse debate avance. E pensando em como fazer com que esse debate avançasse, acho que a gente conseguiu, como evidenciou a professora Marta, um time de convidados incrível que vai estar discutindo esses temas no longo dos próximos três dias, em especial os dois palestrantes de hoje, que a gente tem então de terem aceitado o convite, o professor Tercio e o professor Juliano. Como a professora Marta mencionou, o convite ao professor Tercio, e a gente ficou extremamente feliz com o aceite do convite, se deu especialmente por conta desse texto que é extremamente influente na discussão sobre a interpretação constitucional dada ao sigilo das comunicações. É um texto que influenciou, acho que não só todos os estudiosos desse tema, como foi para o Supremo Tribunal Federal, que adotou essa interpretação em muitos dos casos, e essa é uma interpretação que acaba tendo sido sedimentada ao longo dos anos. Como qualquer pessoa que comece a estudar esse tema, o texto do professor Tercio é sempre a primeira leitura obrigatória. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer iniciação científica e eu estudei privacidade, o texto do professor foi o primeiro que eu li. E aí, então, acho que a ideia hoje é que o professor revisite um pouco esse texto 25 anos depois. A gente também tem a felicidade de ter participando do mesmo debate o professor Juliano Maranhão, professor aqui da faculdade, do Departamento de Filosofia do Direito. E o professor Juliano é um dos pioneiros aqui na faculdade de tratar de temas ligados ao direito e tecnologia, sobretudo de uma perspectiva bastante interdisciplinar. Então, junto com o pessoal do INE, tem proposto lexões bastante interessantes e importantes aqui na faculdade. Então, acho que, sem mais delongas, eu gostaria de convidar tanto o professor Tercio quanto o professor Juliano aqui para a mesa para que a gente possa começar esse debate. E já, desde já, agradecendo muito a participação dos dois. Obrigado. 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 Obrigado.